Oi, pessoal! Aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando The Sims 4 Estações. Lembrando que se vocês estão gostando dessa série, já deixa o like e o comentário no vídeo e vamos seguir nos Instagrams que vão estar aqui na tela agora, ok? Mas vamos lá, pessoal, que esse episódio vai ser um pouco diferente, porque a gente vai reformar, finalmente, a casa da Camila e do Lucas. No último episódio, os dois casaram e o casamento foi um desastre! Então, pra tentar compensar isso, vamos dar uma casa nova pra eles, pra começar bem essa vida a dois que eles vão ter. Espero que sejam muito felizes e a gente vai ter filho também chegando logo, logo. Então, essa casa vai ter que ser aumentada. O que eu penso em fazer, pessoal? Eu vou aumentar, sim, a casa, mas o grande desafio vai ser manter essa cara de fazenda e de casa meio de vó que ela tem. Eu não quero que seja uma mansão moderna nem nada. Eu quero que seja realmente uma casa de fazenda bonitinha, mas com madeira e essas coisas mais. Eu já tirei todos os móveis que tem aqui, porque eu vou tentar manter algum deles, melhorar outros, enfim. A gente vai vendo o que a gente pode fazer. A gente tá com 24 mil simoleons, que é uma boa quantidade de dinheiro, e se precisar, posso vender ainda esse monte de semente que esses gnomos bonitinhos estão nos dando. Mas beleza, pessoal, vamos lá, então, que a primeira etapa vai ser fazer o segundo andar dessa casa. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui também. Eu vou manter essa janelinha, mas mais pro alto agora. Tirei, se bem que esse arado aqui até pode ficar. Vamos lá, vou fazer, pessoal, o segundo andar inteiro aqui em cima. Assim, ok. Agora, esse telhado eu vou fazer do mesmo tamanho que tem aqui. Eu vou fazer aquela janelinha que a gente tinha, que acho que é desse tamanho assim, a janelinha. Vamos ver, se ela precisasse ser maior, a gente aumenta depois. Ok, deixa eu botar o telhado aqui como a gente tinha. Que essa casa, como ela vai ser uma primeira reforma, pessoal, ela não vai ser uma mansão ainda nem nada, mas vai ser uma casa bem grande. Vocês vão ver que vai ter bastante espaço. E depois, quando eles forem mais ricos, a gente pode reformar mais ainda. Manter aquele mesmo estilo de janelinha que a gente tinha aqui. Só tem que ser um pouquinho... Era menor, era tipo assim, né? Pronto, tá feito aqui. Vou manter o mesmo papel de parede. Vamos botar esse papel de parede aqui, aqui. E esse aqui em cima, que era esse, vamos botar aqui. Botar o mesmo telhado, pessoal. Porque é como se eles tivessem realmente só feito uma reforma pra aumentar a casa, pra preparar essa nova etapa da vida deles. Deixar tudo prontinho pra quando tiver filho. Se a avó M quiser vir visitar, vai ter espaço também. Vou botar esse detalhe que eles tão colocando aqui no meio, que era qual é... Eu não sei que detalhe é esse aqui, ó. Esse ornamento aqui, ó. Vamos botar e ver como fica. Beleza. De janelas, pessoal. No primeiro andar, todas as janelas são essas mais compridas. Porém, no segundo andar, eu vou botar essas que são um pouco mais curtas, que eu acho que fica mais bonito. Deixa eu ver se consigo botar essa mesma janela aqui. Vamos botar uma mesma só pra ver como fica. Onde tiver uma janela embaixo, vou botar uma janela em cima. Pra manter o mesmo padrão. Talvez aqui eu consiga botar dupla ou uma só. Vamos ver. Ok, aqui foi. Aqui tem que botar duas. Na verdade, essa é uma casa que tem pouca janela, né? Talvez a gente possa até colocar mais, dependendo de como ficar essa divisão do lado de dentro. Ok? E aqui atrás, duas. Ok, aqui foi. Essas mini janelas que são as de banheiro, vou botar uma aqui em cima. Mais uma aqui em cima. E que janela que a gente tinha aqui? Era essa janela aqui, não era? Botar aqui, ok. Vamos botar já aquela floreira que a gente tinha aqui, que era essa aqui, só que roxinha assim. Gente, por fora, eu tô achando a casa bem fofa já. Vamos ver a divisão por dentro. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é colocar a escada que leva pro segundo andar. Vou pegar essa mesma escada que a gente tem aqui, vou botar ela bem no início da casa aqui mesmo. Deixa eu pegar o mesmo pé de parede e botar pra cá. Ok? Depois a gente vai ter que mexer no primeiro andar também, ok? Mas primeiro eu quero ver essa divisão aqui. Esse canto aqui vai ser um canto morto, então eu nem vou me preocupar em botar nada ali. Vou fazer tipo um hall aqui, com um banheiro também. Porque deixa eu pensar aqui, pessoal. Eu quero ter um banheiro aqui em cima, que seja pra todo mundo usar. Quero ter também um quarto extra, que pode ser pra uma criança, talvez. Quero que finalmente a Ema, a Camila e o Lucas tenham uma suíte, que eu acho que vai ser nessa janela aqui. Se puxar um negócio assim. Aqui cabe dois quartos, ó. Pode ser um quarto e uma, tipo, escritório, talvez. Deixa eu ver como é que ficou essa divisão aqui, pessoal. Acho que tá uma boa divisão aqui no segundo andar, vocês não acham? É essa janela aqui que eu não sei se eu gostei aqui, pessoal. Porque como aqui é o banheiro, não sei se vai ficar uma boa ideia esse janelão. Deixa eu botar essa janela aqui mesmo, porque daí ninguém espia a pessoa fazendo xixi. Dá até pra botar três janelas assim, ó. Deve ficar duas no banheiro, uma no quarto. Ok, vou pegar o mesmo piso que a gente tá usando embaixo. Vamos botar aqui em cima o mesmo piso em todos os lugares, por enquanto, que são quartos. E o piso do banheiro, vou pegar o mesmo também. Se bem que no banheiro é madeira também. Vamos botar tudo igual, depois a gente vê. O mesmo papel de parede, pessoal, que como eu falei, não vai mudar muito o estilo da casa, não. Esse é só um aumento da casa. Depois, sim, a gente vai fazer uma reforma bem grande. Vamos botar essas divisões aqui. Aqui vai ser o banheiro. Aqui vai ser a entrada do quarto do futuro filho, que eu não sei o que por enquanto vai ser ali. Aqui vai ser a suíte, né? Então aqui vai ser a porta da suíte. A porta do quarto, a porta do banheiro da suíte. E aqui vai ser a porta do escritório, que eu acho que é onde a Camila vai praticar as coisas de botânica dela e tudo mais. Ok, o segundo andar pelo menos tá formado. Agora, no primeiro andar, pessoal, eu quero mudar algumas coisas. Deixa eu tirar esses móveis daqui de dentro da cama. Lucas, tá dormindo ainda? Desculpa aí, Lucas. Deixa eu tirar as coisas desse quarto. Porque aqui, pessoal, acho que vai ser uma sala de TV e aqui a gente vai fazer uma sala de jantar. Porque agora a gente vai ter o primeiro andar inteiro pra praticamente só fazer cozinha e sala. Então eu vou fechar essa cozinha aqui. Vou tirar essa porta daqui. Porque o que eu imagino, pessoal? Agora, a gente pode botar uma mesa de jantar maior aqui no meio. Vamos pegar uma mesa de jantar mais comprida. Cabe mais pessoas. Deixa eu ver uma que... Mas eu quero uma estila meio rústica ainda, pessoal. Essa aqui, será? Não, essa aqui é muito pequena. Essa aqui eu acho bonitinha de botar aqui. Vamos pegar as mesmas cadeiras coloridas que a gente já tem aqui fora. Vamos colocar elas aqui. Só que vamos botar seis delas agora, de cores diferentes. Ou só quatro, por enquanto. Não sei, vamos ver. Pegar essas aqui, vamos botar aqui. Da gente ver as cores depois. Vou botar seis primeiro. Botar o lustre bem em cima aqui. Assim. E pegar esse outro lustre e remanejar ele pra cá também. Porque como eu falei, pessoal. Ainda quero casa de fazenda. Não quero casa de cidade nem nada. Vamos trocar as cores dessas cadeiras aqui. Uma tá amarela. Vamos ver, botar uma verdinha assim. Amarela ele pode ficar. Aqui vamos botar uma cinza. Ok, assim foi. Essa mesa não tem tudo branco. Tem tudo branco, mas eu até que gostei dessa madeira ali. Pessoal, vamos deixar aquela madeira dar um ar mais rústico pra casa. Agora, pessoal. Vamos lá. Vou botar aqui uma porta que vai levar pra sala de TV. Que eu acho que pode ser um arco desses assim. Não vai ficar centralizado, mas não tem problema. Vamos botar o arco aqui. Se bem que é uma entrada bem grande, né? Talvez possa ser uma entrada menor. Deixa eu ver se botar esse arco simples assim. Se tem ele de outra cor, branquinho assim. E aqui a gente põe uma porta pra cozinha. Deixa eu terminar de botar a parede aqui. Vamos fazer os balcões. Agora a da cozinha pode fazer o ângulo todo aqui. Essa voltinha. E a geladeira eu posso botar aqui. Com a galinha aqui em cima ainda. Obviamente a galinha não vai pra lugar nenhum. A galinha vai seguir onde ela devia estar o tempo todo. Vou deixar aqui então a passagem livre pra quem quiser sair de casa. É só passar pela cozinha. Que logo pode chegar na parte de trás. Que eles usam bastante esse caminho pra ir lá pra varanda da Camila, né? Agora a gente tem um paredão livre ali. Que eu vou usar pra colocar tipo essa cristaleira, eu acho, talvez. Depois a gente pode ajustar melhor também essas coisas se a gente quiser. Vamos pra próxima etapa que é colocar a TV. Vamos botar uma TV melhor agora nessa sala. Porque eles estavam sofrendo com aquela TV podrinha. Deixa eu ver o que tem de TV. Se tem alguma TV que não seja tão cara aqui pra gente botar. Que fique suspensa. Mas essa aqui eu acho que já dá pra pôr, hein? Esse monte de plantinhas aqui. Que eu acho que fica bonitinho na sala de estar. E a gente volta a mesa pra cá. Ok. Aqui foi. O sofá deles, pessoal, não é dos mais confortáveis. Mas eu até que gosto desse sofá. Gosto do aspecto que ele tem de ser mais rústico e tal. Esse tapete vamos manter aqui. Deixa eu botar essa poltrona. Vamos botar a poltrona aqui assim. Aqui vai realmente virar uma sala de TV, pessoal. Deixa eu botar um tapete mais aconchegante pra eles aqui. Eu gosto desse tapete, pessoal. Agora aqui a gente tem mais espaço pra botar umas plantas aqui dentro também. Tem aquele monte de vaso. Esses vasos vamos botar aqui pra decorar. Aqui deixa eu trocar a cor desse papel de parede, pessoal. Tem azul, será dele? Tem azul, ó. Acho que azul fica bonitinho e dá uma mudança um pouquinho no visual. Vou botar uma iluminação nova aqui também pra ficar mais fofa. Gosto do lado daquela iluminação ali que a gente colocou, pessoal. Aqui eu gostaria de botar um abajur, se coubesse um. Deixa eu pegar esse nosso abajur que a gente tem aqui. Ele cabe. Acho que fica fofo. Vamos botar aqui. Isso aqui aqui. Tem uma mesa de cabeceira que a gente pode usar aqui nesse canto. Ok. Tá uma sala bem aconchegante de TV, pessoal. Aqui foi. Aqui nesse canto a gente tinha o quê? A gente tinha uma estante de livros, que eu acho que não vai precisar ficar aqui mais. Ah, tem que botar o corrimão da escada aqui também. Deixa eu pegar esse corrimão e botar aqui. Agora aqui tem que criar um espaço bem grande, pessoal. Que eu nem sei o que a gente pode botar aqui, na verdade. O tapete, deixa eu centralizar ele aqui. Botar ele mais assim, talvez. Centralizar com o corredor agora. E aqui, ó, eu acho que foi, pessoal. Não vou gastar muito dinheiro aqui ainda não. Pra garantir que a gente vai ter dinheiro pra fazer o resto da casa. Até porque a gente tá com 11 mil simônios, né? E a gente tem que melhorar bastante coisa nessa casa ainda. Tá, aqui foi. Vamos para o segundo andar, finalmente. Vou pegar o mesmo pé de parede da sala. Pra botar no quarto deles aqui. E no escritório, vamos ver uma outra cor depois. Deixa eu pegar a iluminação. Eu acho que aqui não precisa ser esse lustre, não. Vamos ver um outro tipo de luz. No hall, vou colocar essa iluminação de lampiãozinho, assim, caída. A gente pode completar com algum outro tipo de iluminação depois. Tá, mas vamos fazer o quarto deles primeiro, pessoal. Eles têm uma cama bem ruim. Quero um outro tipo de cama que vai dar mais energia pra eles e tudo mais. Porque eles estão sempre cansados, coitados. Deixa eu botar dois lampiões desses, assim, no quarto deles. Deixa eu vir aqui na cama. Tem aquela cama que veio com o cães e gatos, ou gatos e cães, que é essa cama aqui. Que eu acho super bonita e vai combinar com esse novo estilo do quarto deles. Eu só não sei onde. Eu vou botar a cama contra a janela, assim, ó, pessoal. Acho que fica aconchegante, assim. Vamos botar essa cômoda aqui em cima, no quarto deles, cara, o lugar original. Botar ela aqui. Com o móvel aqui também. Ah, gente, eu já tô achando super fofo. Vamos pegar umas das decorações aqui que a gente tinha na sala e colocar aqui nesse espaço que a gente tem pra cá, ó. Botar um espelho também nesse canto de cá. Ah, esse aqui tem cara de espelho mais vintage, ó. Acho bonitinho esse aqui. De madeirinha, assim, acho que tá fofo, pessoal. Por enquanto eu vou deixar isso no quarto, que o nosso dinheiro tá meio que indo pro saco, né? Vou só botar mais uma... Uma cômoda aqui. Pra botar um abajurzinho fofo em cima. Eles tinham o lampião, né? Vamos botar o mais moderninho agora, pessoal. Não tem um abajur bem tradicional, né? Isso é uma coisa que falta no The Sims. Vamos botar esse lampião aqui que tem cara de fazenda mesmo. E aqui no outro lado a gente põe uma plantinha. Botar bem aqui pro canto. Tá, agora a gente tem que fazer o banheiro deles também. Que papel de parede a gente usou no banheiro aqui? Usou um liso. Vamos trocar essa cor aqui em cima. Deixa eu ver se tem alguma outra cor desse papel de parede que a gente possa botar. Tem azulzinho, ó. Vamos fazer o banheiro aqui em cima ser azul. Pra dar uma mudança. Ou branco até. Não, vamos deixar azul. Aqui sim, nesse banheiro, vou botar umas coisas mais caras, pessoal. Vamos botar uma banheira melhor pra eles. Um vaso sanitário melhor também. O lado de baixo é esse, né? Essa banheira aqui é bem... Tem até uma coisinha de madeira, gente. Achei diferente essa banheira aqui. Gostei. Vamos botar ela branca. Com um vaso melhor também. Se bem que esse vaso aqui é o que mais combina, né? Porque lembrando, pessoal. Eu sei que vocês sempre pedem coisas modernas. Essa casa aqui não vai ser moderna, pessoal. Ok? Casa de fazenda. Mantenham isso na cabeça, por favor. Aqui vai vaso sanitário. Vou grudar essa coisa aqui contra a parede. Que daí a gente ganha mais espaço. Vou grudar ela aqui. Vamos botar a pia aqui no outro lado. A gente tá botando os móveis mais caros agora. A nossa conta provavelmente vai subir com essa casa. Com essa reforma aqui que a gente fez. Tá, agora a gente tem que botar coisas pra decorar essa parede aqui. Vamos botar as toalhas azuis aqui. Vamos subir essa luz um pouquinho. Botar a luz aqui em cima. Ok? Aquele mini banheiro... Aquele mini... O tapete de banheiro que a gente sempre coloca também. Vamos botar ele aqui. No meio assim. E, obviamente, não vai faltar uma planta nesse banheiro, né? Eita, a gente tá com 5 mil, hein? Talvez, pessoal. A gente tem que reformar aos poucos, hein? Reforma uma parte agora. Depois para. Reforma o resto. Senão a gente vai ficar sem dinheiro. Até porque a conta de luz acho que vai vir bem cara agora que a gente reformou. Então eu vou primeiro reformar o que precisa. Que é esse quarto banheiro. Esse segundo banheiro não vou reformar ainda não. Aqui vai ser o escritório dela, né? Então deixa eu já... Aqui vai ser o escritório. Vamos botar o computador aqui. Contra a janela que fica mega aconchegante. Vamos botar uma abajurzinha aqui, então. Deixa eu ver o que a gente pode botar de abajur aqui, pessoal. Queria um bem bonitinho aconchegante. Esse aqui é meio rústico demais, né? Esse aqui é bem tradicionalzinho, ó. Vamos botar esse aqui que é bem tradicional. Esse aqui, ó. O de farol. Vamos botar o de farol que é fofo. Já que ela tá em brilhante também, né? Vamos botar o farolzinho pra iluminar a casa. Tô amando, tá? Deixa eu botar a luz de teto aqui. Que vai ser essa mesma luz aqui. A luz de pingente que eles chamam. Ou nem sei qual é o nome disso aqui. Ok, foi a estante de livros. Ela tá aqui embaixo, mas acho que ela não combina aqui embaixo. Vamos botar a estante de livros aqui no escritório. E aqui a gente pode botar uma poltrona bem confortável pra eles poderem ler os livros. Deixa eu ver uma que seja bem boa de sentar. Essa aqui, será? É, não quero nada muito caro, né, pessoal? Essa aqui, ó. Mais confortável que essa aqui, impossível. Eu amo essa poltrona. Quase toda a casa que eu faço coloca essa poltrona de tanto que eu gosto. Xadrezinha verde. Vamos botar ela verde, assim que eu acho que fica fofo. Aqui vai ficar tipo um cantinho da leitura daí, pessoal. Deixa eu ver que planta que a gente pode botar aqui dentro. Uma parede de suculenta, sei lá. Não, isso aqui eu posso botar aqui embaixo, essa parede de suculenta. Se eu fizer ela maior um pouquinho. Porque aqui tem um bom espaço aí, né? Tem uma área grande aqui, pessoal, pra gente colocar coisas. Por enquanto eu vou deixar só essa mesa, já que a gente tá meio pobre. Vou botar essa leiteira. Então vamos botar a leiteira aqui também. Porque a gente tem alguns objetos que a gente já tem aqui, né? Deixa eu vender a TV velha. Vamos botar o vídeo... Vender a cama velha também. Vamos botar o videogame de volta aqui no lugar dele, que vai ser aqui. Aqui tem uma outra mesa disponível. Pode botar em cima, talvez, essa mesa pra decorar. Botar ela, tipo, aqui. Porque como a gente tá meio pobre, vamos segurar os gastos, pessoal. Depois a gente pode terminar essa reforma. Deixa eu ver se tem algum quadro bonitinho com cara de fazenda pra gente pôr aqui. É que quadro no The Sims é uma coisa tão cara, pessoal. Só vai quase mil simônios em um quadro. Mas acho que esse quadro aqui fica bem até. Trezentos e poucos simônios. Ok, aqui em cima eu vou botar um tapete também. Pode ser esse aqui mesmo. É, acho que o oval combina mais aqui. Vou botar aqui em cima pra iluminar essa parte da escada aqui atrás. Tá, deixa eu pensar. O básico a gente fez. Escritório, quarto, banheiro. Ok. No hall também me parece de boa. Aqui embaixo que ainda tem essa muita parede aqui, ó. Aqui que a gente tem que botar coisas. Vamos botar um carrinho assim então aqui, ó, pra decorar. Talvez um espelho aqui fique bem. Um espelho com uma cara mais antiguinha assim, será? Gente, vamos botar um quadro de galinha em homenagem à nossa simpática galinha que tá ali em cima. Tá, essa planta aqui eu não gostei, pessoal. Agora a última coisa que falta são as coisas do Jake, que é o nosso maravilhoso simpático gato. Que eu vou deixar aqui o arranhador dele. A coisinha de fazer xixi eu vou deixar nesse banheiro de visitas ainda, apesar de não ser o lugar ideal. Porém, falta ainda um negócio de comida pra ele e dar uma caminha pra ele agora também. Vou dar esse negócio de ração automática, que eu acho que vai facilitar muito a nossa vida. Vou deixar ali nesse cantinho mesmo. Acho que esse amarelinho é o que mais combina com a casa por enquanto. Ficou meio grande? Ficou, mas tudo bem. Tem essa aqui que é mais bonitinha. É, vamos botar essa outra aqui que é mais fofa, ó. Ok, agora ele tem um lugarzinho ali. E vou botar uma caminha dessas no segundo andar. Caso ele queira dormir aqui no nosso quarto um dia. Se bem que é meio grande essa cama, né? Deixa eu ver as cores que tem dessa, pessoal. Até a caminha do gato, cara, com cara de fazenda. Pronto. Acho que agora tem tudo, pessoal. E ainda sobrou 3 mil simoleons. Então, pessoal, me digam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa reforma. Eu acho que foi uma boa reforma. A casa ficou bonitinha, gostei do jeito que ela ficou. Aqui essas janelas não tem muito o que fazer, porque tem um telhado ali do lado. Mas com o tempo a gente vai melhorando essa casa e terminar essa reforma, ok? Não esqueçam de deixar o like e um comentário no vídeo se vocês estão gostando dessa série. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.